Super Toast by Faber-Novell Sou a Sandra Lucas Ribeiro da Faber-Novell e vou falar de uma startup portuguesa que desenvolve cacifos inteligentes e partilhar uma citação. Hot Toast Nasceu com a missão de disponibilizar cacifos inteligentes para guardar objetos, recolher encomendas ou até deixar o telemóvel a carregar. Falamos da Blockit, uma startup portuguesa que disponibiliza estes cacifos para qualquer lugar, centros comerciais, escritórios, hotéis e farmácias. A solução é modular e customizável, ou seja, os cacifos podem ser compartimentos mais pequenos para objetos como o smartphone ou as chaves ou, em alternativa, compartimentos maiores para guardar, por exemplo, um capacete ou uma mala de viagem. O acesso a estes compartimentos é feito através de uma aplicação onde também é realizado o pagamento. Neste momento, os cacifos estão a ser bastante utilizados para a troca de objetos sem contacto entre pessoas. Uma das tendências aceleradas pela pandemia, uma pessoa deixa o objeto no cacifo, partilha o acesso e a outra passa depois para recolhê-la. Além de comercializar os próprios cacifos, a Blockit comercializa também o seu sistema operativo, funcionando como um Android dos cacifos inteligentes para que outros players possam integrar a solução, pois o seu sistema operativo é compatível com a grande maioria dos cacifos já disponíveis no mercado. O principal foco da Blockit tem sido o segmento empresarial, sobretudo o setor do retalho, com uma elevada presença em centros comerciais, permitindo aos clientes fazer compras online e recolher diretamente as encomendas nos cacifos. Se quiser espreitar, pode passar, por exemplo, pelo Centro Comercial Colombo, em Lisboa. Neste momento, a Blockit opera em Portugal, em França e nos Países Baixos. Desde que foi fundada, em 2019, já captou 600 mil euros em financiamento. Deixo-lhe também uma citação do fundador da Uber, Travis Kalanick. Todos os problemas têm uma solução, só temos de ser suficientemente criativos para encontrar. Saiba mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt. Supertoast é um projeto editorial da Faber-Novell que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.